Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como criar uma atividade automática para o proprietário do registro logo depois que o cliente respondeu uma pesquisa de satisfação do projeto, de atendimento, enfim, qualquer pesquisa no Zoho Survey e criar uma atividade para o proprietário do registro dentro do Zoho CRM. Existem muitas possibilidades para fazer essa configuração, mas no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como criar uma com base em campos no CRM no Survey e criando uma regra de fluxo de trabalho. Então para isso eu vou começar vindo aqui no meu CRM, nas configurações, vou em módulos e campos, vou selecionar o módulo que eu desejo, que eu vou fazer o envio dessa minha pesquisa. Então se eu for enviar pelo módulo de negócios, que é o meu caso, módulo de oportunidades, eu venho aqui no módulo coloco, escolho o meu layout e crio o meu campo. Nesse caso eu já tenho o campo criado aqui, então eu criei um campo de linha única e coloquei o campo de nome da pesquisa e um campo de nota do projeto, que vai ser o que eu vou precisar para a minha pesquisa. Criei esses meus campos, eu salvo, está tudo certo aqui no CRM, eu vou para o Zoho Survey. Vindo aqui no Zoho Survey, eu vou selecionar a minha pesquisa, sua satisfação, então eu já tenho uma aqui criada, eu vou utilizar essa mesmo e eu vou criar o mesmo campo aqui dentro, então nome da pesquisa. Eu já tenho esse campo criado, mas eu utilizei esse campo de resposta curta, então eu vou arrastar ele, vou colocar o nome do meu campo, vou deixar ela como obrigatória, vou vir aqui em opções avançadas, vou selecionar pré-popular resposta, então eu vou deixar a resposta já setada, então quando o cliente receber a pesquisa, esse campo ele já vai estar com a resposta, com o nome da pesquisa. Então eu vou pré-popular a resposta, vou escolher aqui o meu parâmetro, que vai ser valor inicial, e eu vou colocar o nome desse campo. Então aqui, no caso, eu vou colocar o nome da pesquisa, eu vou colocar satisfação do projeto, insiro o nome, salvo. No caso, eu já tenho uma aqui, então eu vou excluir esse, vou deixar essa, mas as configurações foram iguais, a satisfação do projeto, valor inicial, pré-popular resposta, torno obrigatório, dou um salvar, venho aqui em integrações, vou na integração com o meu ZOO CRM, depois que eu fiz todas as minhas configurações, o tipo de sincronização que eu quero, eu seleciono os campos do meu CRM, né, para mapear com os campos do Zorro Survey, já mapeiei alguns, e eu vou mapear esse último que eu criei, no caso já tenho mapeado aqui, mas eu vou excluir mapear ele de novo, então o nome da pesquisa, o campo nome da pesquisa aqui do meu Zorro Survey, então, criei do meu CRM, ele puxou aqui, criei no meu Zorro Survey, ele puxou aqui, feito esse mapeamento, eu dou o salvar, e ele já está integrado. Agora a gente volta para o nosso CRM, e a gente vai criar uma regra de fluxo de trabalho igual essa daqui. Eu vou pegar uma do zero, então eu venho aqui em configurações, regras de fluxo de trabalho, vou criar uma nova, vou escolher o módulo que eu estou usando, então no nosso caso aqui é o módulo de negócios, oportunidades, vou dar um nome para essa regra, então eu coloco aqui o que essa regra, esse fluxo representa. dou o próximo, e ele vai me abrir essa abinha aqui, então eu vou escolher quando que essa regra vai ser executada, então quando eu gravar uma ação dentro do meu CRM, escolho se vai rodar essa regra sempre que eu criar um registro, sempre que eu criar ou editar, sempre que eu editar ou sempre que eu excluir, quando que essa regra vai ser executada. nesse caso eu vou colocar criar ou editar, então ele vai repetir sempre esse fluxo, quando a negociação for editada, ele vai rodar esse fluxo, e vai verificar aquele campo. Eu dou um próximo, e eu vou colocar um critério, então eu vou colocar o critério com base no campo que a gente criou, de nome da pesquisa, então quando o nome da pesquisa, ele conter, aí eu tenho que vir aqui no Zoom Survey, pegar o valor do campo que eu coloquei, então satisfação do projeto, coloco aqui, então sempre que o nome da pesquisa, ele conter satisfação do projeto, eu dou um próximo, eu crio uma ação para isso, então eu posso atualizar um campo, eu posso atribuir um novo proprietário, adicionar tags, notificar, criar atividades, criar registros, enfim, N ações, no nosso caso a gente vai criar uma atividade, se eu tiver a atividade já criada aqui, eu posso só selecionar alguma que eu tenha criada, se não eu crio uma nova, e aí eu coloco o assunto dessa minha tarefa, quando que vai ser o vencimento, aqui eu tenho alguns gatilhos, para iniciar esse vencimento, se vai ser pela hora de criação, hora da modificação, ou data do gatilho, aqui eu coloco a quantidade de dias, então vai ser depois de 4 dias úteis, que ele preencher a minha tarefa, que vai ser o vencimento, enfim, coloco o meu vencimento, o meu status, a minha prioridade, atribuo alguém, se não atribuir nenhum usuário, ele vai sempre ser atribuído automaticamente ao proprietário do registro, e aqui eu tenho mais algumas opções, de notificar o atribuído, lembrar o destinatário, e colocar uma descrição para essa minha tarefa, preenchi tudo, aqui eu clico em salvar, então ela vai ficar assim, o assunto, vencimento, status, prioridade, dou salvar, salvo a minha regra, e ela está ativada, como que eu vejo se ela está funcionando? A gente vem aqui, em oportunidades, nosso módulo de negócios, seleciona o registro, qual eu vou enviar a minha pesquisa, então eu vou entrar em um registro aqui, vou fazer o envio da minha pesquisa, acho que, em lista relacionada, Zorro Survey, aqui eu consigo visualizar todas as pesquisas, que eu já enviei para esse meu cliente, eu vou enviar uma nova pesquisa para ele, vou selecionar o departamento lá do Zorro Survey, selecionar a pesquisa, vou inserir, então aqui ele já me traz, para quem vai ser, eu tenho que digitar um assunto, aqui ele vai me trazer, eu posso editar também esse corpo do e-mail, e se eu tiver algum modelo, já salvo para isso, eu consigo selecionar, e ele já me puxa aqui, o assunto, todo o corpo do e-mail, o link da pesquisa, o nome da pessoa, então, em algum vídeo passado, eu ensinei como montar um modelo de e-mail, então vocês conseguem assistir, para montar um modelo de e-mail personalizado, de acordo com o critério da empresa de vocês, feito isso, eu vou enviar minha pesquisa, e a minha pesquisa foi enviada, vou entrar aqui no meu e-mail, já chegou a minha pesquisa, eu tenho aqui então o e-mail, tem o link, quando eu clicar nela, ele vai me abrir essa abinha da pesquisa, então aqui ele já vai puxar o nome da pesquisa, com o que a gente colocou lá no campo, o projeto, esses dados, ele vai puxar tudo do CRM, porque eu enviei pelo Zoho CRM, como eu já avaliei, eu vou reavaliar, então de 3 eu vou mudar para 8, e vou enviar minha pesquisa, agora a gente volta aqui no Zoho CRM, então voltando aqui para o CRM, estou aqui dentro do meu registro, já vi que temos uma atividade em aberto, então se eu rolar aqui para baixo, eu vou conseguir ver que o nome da pesquisa, ele trouxe o nome que a gente colocou lá no Zoho Survey, a nota do projeto, ela foi atualizada com base que eu respondi na minha pesquisa, então de 3 ela mudou aqui para 8 automaticamente, e se eu vim aqui em atividades aberto, ele criou a atividade automática, então pesquisa de satisfação preenchida, se eu clicar aqui na minha atividade, ele vai me trazer tudo o que a gente configurou lá na regra de fluxo de trabalho, aqui dentro, e aí eu consigo visualizar todos os detalhes dessa minha atividade, dentro do meu registro, inclusive a data de vencimento, então dia 28, que eu coloquei 3 dias depois, ele vai, 3 dias úteis, ele vai vencer minha tarefa, finalizei a minha tarefa, eu fecho ela, dou com a concluída, e se eu voltar aqui na minha negociação, na minha oportunidade, ela vai constar, saiu daqui de atividades em aberto, e agora ela consta em atividades fechadas, então consigo visualizar que essa atividade ela foi fechada, além do mais, o proprietário do registro, ele vai receber uma notificação, então, ele consegue visualizar, com base no que a gente colocou, que, criou, uma tarefa foi criada para ele, com esse tema, que o cliente responde a pesquisa de satisfação, e é isso, para criar uma, esse seria, um dos caminhos viáveis, um dos caminhos aí, para a gente estar criando uma tarefa, uma atividade automática, depois que o cliente respondeu a pesquisa, via Zoosurving, obrigada. Tchau, e aí, Tchau.